Cascão e Cebolinha em Five Nights at Freddy's Security Bridge Nossa! Esse shopping tá muito legal! Olha só o tamanho dessa estátua! Hum! Tô achando bem normalzinho! Não tô vendo nada demais! Isso até agora! Espera só até o show dos animatronics! O quê? Eles estão aqui! Calma! Eles estão bonzinhos! Eles foram... retrogramados! O quê? Retrogramados! É! Lebubinados! Tá com sela no ouvido, é? É reprogramados! E a essa hora não tem mais show! Tudo por causa da sua demora, Cebolinha! Você acha que é fácil manter esse cabelinho na légua? E tem mais! O shopping só fecha às dez! Temos tempo de sobra! Atenção! O shopping fecha em um minuto! Viu só, Cebolinha? A gente se atrasou! Ah! A culpa é do Cascão! Minha? Mas o que foi que eu fiz? A culpa é sempre sua, Cascão! Ah! Meu cabelinho na légua! Está aluinado! Volta! Volta! Atenção! Shopping fechado! Quem saiu, saiu! Quem não saiu, tome muito cuidado! Viu só, Cebolinha? É tudo culpa sua! Calma, Mônica! O que pode dar de helado dentro de um shopping fechado? Ninguém se mexe! Ai, 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 ai! Não vai sair! Não vai sair! Hã? Lixo! Lixo! Ce, ce, cebolinha! Cabelinho teimoso! Volta! Volta! Cebolinha! O quê? Um animatronic! Ah, Mônica! Não esquenta! Agora eles estão bonzinhos! Quem é o jacalezinho do papai? Quem é? Viu? Tudo numa bola! Ninguém se mexe! Fui! Nossa! Que escuridão! Cebolinha! Desculpe! É que eu tô nervoso! O Freddy! Olá, pessoal! Estou aqui para ajudar! Responderei todas as suas perguntas! Você disse todas? Sim! Ei, seu Freddy! Você sente fome? Ei, seu Freddy! Você tem piolo? Não! Eu nem tenho cabelo! Hum! Interessante! Não tem cabelo! Ei, seu Freddy! Você gosta do mix do... Doas horas depois... Por favor! Por favor! Faz ele parar! Eu não aguento mais! Xiii! E ele nem começou! Ha! Você está aqui! Ah! A Mônica! Isso tudo é culpa sua, Freddy! Minha? Sim! Você estava distraindo a gente... Para ele aparecer! Mas agora eu sou do bem! Eu encontrei a luz! Ah! Você é do mal! E eu vou provar! Ninguém consegue me irritar, Cebolinha! Esse microfone é seu? Sim! Ele foi feito especialmente para mim! Só existe esse no mundo! Quebrou! Meu microfone! Pô, Cebolinha! Por que você foi irritar ele? Espela, Cascão! O quê? Ele está vindo! Ei! Seu Fred! Eu ainda estou com uma dúvida! Que dúvida? Tem certeza que não tem piolho? Ah! Agora você vai pagar pelo meu microfone quebrado! Ei! Vem cá! Eu consulto o seu microfone! Sim! Sim! Pronto! Cadê meu microfone? Ah! Não tinha conselto! Joguei no lixo! O quê? Mas eu tenho coisa melhor! Gostou? Está autografada! Cascão! Cascão e Cebolinha em... Security Bridge! Security Bridge! Parte 2! Ei! Cascão! Eu estou com uma dúvida! Anda rápido, Cebolinha! Ele pode chegar a qualquer momento! Você não acha que está faltando alguma coisa? Tipo a Mônica? Não! É muito mais importante! Espera aí! Um, dois, três... Ih! Cebolinha! Deu ruim! Ah! Eu perdi o Josevaldo! Josevaldo? É! O meu cabelinho do meio! Agora eu estou ficando caleca! Ahá! Encontrei! O que deu nele? Está ficando careca! Ainda bem que não tenho este problema! Estou todo estilosinho! Tchã! Ah! Devolve o Josevaldo! Josevaldo? Nunca nem vi! É! O meu cabelinho! Ah! Isso aqui! Pode pegar! Bebê Chorão! Oi! Tem alguém aí? Ai, ai, ai! O sol! Deixa eu me esconder! Deixa eu me esconder! Hum! Quem é o Bebê Chorão agora? Olá! Você não conhece esse cara! Ele tem um parafuso solto! Calma, bebê! Calma! O sol passa! E logo vem a lua! Lua! Noite! Aaaaaaah! Pode entrar! Aaaaaaah! Uau! Que parquinho legal! Não é cebolinha! Hum! Por que será que o jacalé estava com tanto medo? Alô, criançada! O sol já chegou! Trazendo alegria pra você e o vovô! Ele estava com medo disso? Aaaaaaah! Ai! Que susto! Oi! Vamos brincar? Fala com isso! Fala! Nossa! Seu cabelo é tão macio! Oh-oh! Ah! Ninguém toca no cabeludo! Então, vamos brincar? Não! Ai, meu coração! Agora, eu sou você! Hihihihi! Ah! Eu te pego, seu sol de meia tigela! Então, você quer os seus lindos caixinhos de volta? Mas é claro! Brinca comigo, por favor! Tá bom! Tá bom! Agora, coloco o Josevaldo e a Josefina no lugar! Prontinho! Nossa! Você é tão fofinho! Me solta! Me solta! Então, pra gente brincar, só tem que seguir duas regrinhas! A primeira é não tirar nada do lugar! O que você tá olhando? Menino bonitinho! Ah! Não esqueceu de nada, não? O quê? A segunda! Não! Hoje é quinta! A segunda regra! O tonto! Nunca apague a luz! Hum! Interessante, não é, Cascão? Não tira nada do lugar e não apagar a luz! Então, vamos brincar? Não, não! Coloca isso no lugar! Você vai acabar quebrando! Ufa! Bom garoto! Para com isso! Você vai acabar... Quebrando! Ei! Seu sol! Qual era a segunda regra? Você não teria coragem! Tchicicicá! Aonde ele foi? Eu avisei! Nunca apague a luz! E agora, Cebolinha? O que a gente faz? Vem comigo! De novo! De novo! De novo! De novo! Encontrei vocês! Mônica! Adivinha quem tá vindo aí? Quem? O Luan Santana! O Luan Santana! Cebolinha! Continua! Cascão e Cebolinha! Cascão e Cebolinha! Cascão e Cebolinha em... Isso não foi legal! Isso não foi legal! Cebolinha! O quê? Você deixou a Mônica pra trás! Cascão e Cebolinha em... Cascão e Cebolinha! Você é Banguela? Aí você gostou! Não é? Oh! Pra que agredir? Eu vim aqui na maior humildade! E você me chama de feio! Oh! Feio é um elogio! Você só é mal desenhado! Mas a culpa não é minha! É do Mixtum! Que feio, Mixtum! Tadinho do menino! É mesmo! Por causa desse Mixtum, a Chica nem olha pra mim! A Chica lá! Você gosta de um copo? Não! A Chica! Ei! A Chica, Cebolinha! Não sei quem é! É essa aqui! Bonita, não é? Ei! Eu posso dar um jeito nessa sua cala de pneu velho! Será? Claro! Nada que uma tisolinha não lhes olva! Ei! Vai devagar, hein! Corta só um fiapeno! Confia no pai! Ih! E aí? Ficou bom? Uma obra prima! Oi, Chica! Gostou do... Cabelão? Ah! Meu tubetinho! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu! Eu sou o melhor! Vamos pegar eles! Essa vai ser a minha melhor canção! E eu olhei! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Fica calmo! Fica calmo! Tudo vai dar fruto! Oh, não! Vocês de novo! Então, Fredinho, o negócio é o seguinte! Esconde a gente, por favor! A Chica tá vindo aí! Ah! Então agora precisam da minha ajuda! Hum, não! Cebolinha! Sim! Sim! Não ajudo! Por favorzinho! E se eu pedir com jeitinho? Para de olhar assim pra mim! Para! Tá bom! Tá bom! Entrem aqui! Então, Fred! Você viu duas crianças passando por aqui? Eu? Crianças? Nunca nem vi! Hum, pra mim você parece nervoso, Fred! Ai, eu tô ficando meio nervoso, Cascão! Se controla, Cebolinha! Nossa, Fred! Que falta de educação! Eu tô ficando meio nervoso! Sabe como é, né? Eu comi muito repolho! Repolho? Mas você é um robô! E... Deu ruim! Anda, Fred! Isso não é hora de dormir! E quem disse que eu tô com sono? Eu tenho que recarregar a minha bateria! Socorro! A Mônica! Ela deve estar na sala de descarga! Descarga? De banheiro? Não! De produtos! Agora pega esse comunicador e sigam pelo elevador! Nossa! Que relaxante! Nossa! Essa cozinha deve estar cheia de comida! Socorro! Continua! Ha! Five Nights at Freddy's Security Bridge, parte 4 Fred! Fred! Aonde já se viu? Me dê um relógio falsificado! Fala, Cebolinha! Como eu chego na sala de calga? Fica logo depois da cozinha! Meninos! Vocês não podem andar sozinhos por aí! É a Chica, Fred! A Chica adora pizza! Olha o que eu fiz, Cebolinha! Hum! Pizza! Sim! Coloquei tudo que tinha na cozinha! Me dá! Pra você! Pizza! Me dá um pedacinho! Ai, ai, ai! Minha mãe tá me chamando! A minha também! Deixa eu entrar! Tem gente! Vai ficar com essa cala de cholo, é? Minha pizza! Devia tá tão deliciosa! Deliciosa! Você deveria me agradecer! Eu te salvei, viu? Me salvou nada! Eu ainda tô com fome! Como não te salvei? Você viu a dor de baliga! Que deu neles? Ah! Meu salvador! Cebolinha! Você é meu herói! Calma, bebê! Calma! Eu sei disso! Cebolinha! 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 Vocês já chegaram na sala de carga? Já? Mas a gente nem chegou ainda! Ah! Como ele vai saber? Ele nem tá aqui! Que coisa feia, Cebolinha! Mentindo! Foi o Cascão que mandou! Cebolinha! Então, vocês vão ou não vão salvar a amiga de vocês? Não! Cebolinha! Tá bom! Tá bom! A sala de carga fica logo à frente! Qualquer coisa, me manda um zap! Ô, seu Fred! Na sala de descarga, tem papel higiênico? Não é banheiro! É uma sala de carga! Oxe! Só fiz uma pergunta! Eu acho que a gente tá no caminho certo, Cascão! A sala de carga deve ser por aqui! A gola onde ela se meteu! Oi! Cebolinha! Cebolinha! Fala! Me ajuda! Fala, Lapaz! Eu tô pensando! Hahaha! Então, fique sabendo que eu tô só três dias sem tomar banho! Tô cheirosinho! LIXO! LIXO! RÁ! Você mexeu com a pessoa errada! UUUUUU! HÁ! Êêêêêê! Êêêêê! Êêêêê! Êêêêêêê! Ô, Cebolinha! 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 O quê? Me ajuda! Não! Hahaha! Socorro! Mônica! Então, Cebolinha! Nos encontramos novamente! Há! 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 Que vozelão! Você deveria ser profissional! Há! Para com isso! Você tá zoando! Não! Tô falando sério! Você canta melhor que o Fred! Você acha mesmo? Sim! Cebolinha! Ei! Aquele ali não é seu amigo? Não! Então, se você quiser, eu posso te deixar famosinho! É mesmo? Sim! Mas primeiro, eu tenho que ver se você é bom mesmo! Ai, eu tô tão nervoso! Eu vou cantar uma clássica! Cebolinha? Ah! Para com isso, Cebolinha! Lefeba! Aqui é luva de pleblelo! Para! Por favor! Então me diz aonde tá, Mônica! Tá bom! Tá bom! Eu falo! Mônica! Oxe! Que demora, hein? O Foxy! Eu acho que ele tá quebrado! Ele me trouxe até aqui e desligou! Ah! Tá quebradinho, é? Você tem muita sorte! Lá tá velha! Por que se você tivesse funcionando! Então, me conte, Cebolinha! O que você faria? O que você tem que ver? Coli! Cali! 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 E aí